O Lula está dizendo que Israel não pode atacar, não pode atacar, eles têm 200 reféns. Por que o Lula não fala para eles liberarem os reféns? Por que o Lula não negocia com eles? Entendeu? Vai lá, Lula, a gente paga uma passagem para você. Vai lá, Lula, vai lá você e todo o PT vão lá com a bandeira do LGBT, vão lá lutando com a camisa do MST, a gente paga para vocês irem lá para Ramaz negociar, conversar com eles. Porque eles entendem você, eles são racionais, Lula. Eles vão sentar contigo tomando uma cerveja e você explica para eles que você quer paz, para eles fazer paz. Vai lá, Lula, a gente gostaria de ver, ver a liderança toda do PT indo até Ramaz para negociar paz. Explicar para eles o movimento feminista, explicar para eles todas essas coisas que vocês tanto defendem, falar para eles sobre o desarmamento, para que eles se desarmem, para que eles deixem as armas do lado. Fale com ele, Lula, vai lá, Lula, leva todo mundo do PT junto. Vai lá, a gente até ajuda com a passagem. Você viaja para todo mundo todo, já está preparado para ir viajar de novo. Viaja para Ramaz e busca a paz. Senta com ele, toma uma cerveja, fala do feminismo, movimento feminista, fala dessas coisas aí, fala para eles sobre aborto. Vão entender você, Lula. Eles vão entender. Aí você volta com paz, entendeu? Faz isso aí para a gente. E a renúncia do Lula? Se Israel quer a renúncia do secretário-geral da ONU, por ter falado a mesma coisa que o Lula falou, nós também, brasileiros do bem, queremos a renúncia do Lula. Queremos que o Lula faça suas malas e deixe o Brasil em paz. Que pare de destruir o Brasil. Hoje nós temos uma guerra na Ucrânia, que todo mundo está falando, que o Lula ficou do lado da Rússia. Temos uma guerra agora em Israel, que também o Lula falou um pouquinho do Ramaz e disse que a atitude de Israel foi insana. É uma atitude insana. E hoje no Rio de Janeiro nós temos uma guerra e o Lula não quer que haja uma intervenção federal. Ou seja, o Lula sempre está do lado errado. E se ele falou exatamente a mesma coisa que o secretário-geral da ONU falou de Israel, então ele também deveria renunciar. Você concorda que você é a favor da renúncia de Lula? Você aceitaria? Todo poder emana do povo. O povo pede a renúncia de Lula. O povo pede o impeachment do Lula. O povo pede para que Lula saia, para que não fale tanta besteira e que o povo brasileiro acabe sendo prejudicado pelas idiotices que esse desgoverno vem falando. Então a gente vai falar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Você vai entender quando eu falo que o Lula deveria renunciar. Olha só isso aqui. Vê se não é a mesma coisa que o Lula falou. Quero que você preste atenção. Se Israel pede a denúncia do secretário-geral da ONU por a fala dele, deveria pedir a renúncia de Lula também e nós concordamos com isso. Embaixador de Israel pede a renúncia de secretário-geral da ONU por justificar o terror. Políticos israelenses, opositores e governistas também criticam as declarações do António Guterres, que é um português. O embaixador de Israel, na Organização das Nações Unidas, o Diland Enman, pediu a renúncia do secretário-geral da ONU, António Guterres, por ter justificado o terrorismo em Hamas, alegando que os ataques de Hamas não aconteceram num vácuo. O secretário-geral... É a mesma coisa, não aconteceu num vácuo. Ou seja, a mesma coisa que o Lula sempre fala, que, por exemplo, ah, é um apartheid, ah, essas pessoas estão presas, é uma prisão de céu aberto. O Lula nunca mencionou que Egito também faz fronteira. O secretário-geral, que demonstra compreensão pela campanha de assassinato em massa de crianças, mulheres e idosos, não está apto para liderar a ONU. Eu poderia dizer que o presidente Lula, que ele não... Que ele fica relativando o que o Israel está fazendo, não está apto para ser presidente do Brasil. Peço a ele que renuncie imediatamente. Nós pedimos ao Lula que renuncie imediatamente. Não há qualquer justificativa ou sentido em conversar com aqueles que demonstram compaixão pelas mais terríveis atrocidades cometidas contra a cidadão de Israel e o povo de Deus. Simplesmente, não há palavra, escreveu ele. Em reunião do Conselho de Segurança, Guterres alegou que o povo palestino foi submetido a 56 anos de ocupação sufocante. Não é o que o Lula fala? Não é o que o Lula fala? Que existe uma atrocidade de Israel? Não é o que a Janja prega? Não é o que a esquerda prega? Que essas pessoas estão sendo oprimidas? Não é isso? Sufocante, oprimida. A mesma coisa. Viram as suas terras serem continuamente devoradas por colonatos e assoladas pela violência. Não é o que o Lula diz? Não é o que a esquerda diz? Que como que eles são colonos ali? Exatamente. A sua economia foi sufocada. As suas pessoas foram deslocadas e as suas casas demolidas. As suas esperanças têm uma solução política para a sua situação sem... situação tem vindo a desaparecer, secretário-geral. Ele concretitou, ele acrescentou, desculpa, que as queixas do povo palestino não podem justificar os terríveis ataques do Hamas. E esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Exatamente o que o Lula falou. É aquela coisa. Eu lembro a vocês, eu repito para vocês prestarem atenção, sempre quando alguém usa o MAS. Porque depois do MAS é o que importa na fala. O antes do MAS não importa. Então, o Lula sempre fala, ó, eu sou contra o que Hamas fez, mas Israel é insano. Israel, o que Israel está fazendo, é insano. Essas pessoas, entendeu? Tudo é exatamente a mesma coisa. Você pode ver aqui exatamente. Então, ele diz que não tem como justificar o que Hamas fez, mas esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestino. Entendeu? É exatamente o que o Lula fala. O líder da oposição Israel, Yahr Lapid, também criticou a declaração. O secretário-geral, António Guterres, envergonhou hoje as Nações Unidas. O seu discurso forneceu desculpas, racionalização para o terrorismo bárbaro. Nunca há qualquer desculpa para assassinato de crianças, o rapto de bebês, a violação de mulheres, escreveu. Outros políticos israirense, como Abdor Leberman, fizeram coro às críticas. O secretário-geral da ONU deveria aprender a história antes de falar disparates. O seu pronunciamento faz parte da falsa narrativa palestina que a ONU vem reforçando há anos. O seu narrativa faz parte da falsa narrativa de Lula que vem propagando isso há anos. Quando Lula fala que a ONU teve a resolução que deu o Estado Israel em 1948, mentiroso, deveria renunciar. Lula deveria renunciar. Israel deveria pressionar para que Lula venha renunciar. É isso que deveria fazer. Qualquer pessoa que encontre justificativa para o massacre de mulheres e crianças não é diferente dos desprezíveis terroristas do Hamas. O secretário-geral, nas suas observações, está de fato legitimar assassinato de judeus israelense e deve ser destituído do cargo mais cedo ou mais tarde. Eu concordo com ele e diria que essas coisas que Lula vem falando não têm precedentes. Por isso, Lula deveria ser destituído do cargo o mais cedo ou mais tarde possível. porque é a mesma fala, é a mesma coisa que vem sendo falada dos dois lados. Não sei se você concorda comigo. Vá no comentário e diz para mim se a fala do secretário-geral português esquerdista da ONU foi a mesma fala que o Lula. Falaram a mesma coisa. Relativaram a mesma coisa. Ao final do dia, eles estão criticando mais Israel do que os terroristas. Sempre expliquei para você essa guerra muito simples. O povo palestino deveria levantar a bandeira de Israel e ir às ruas pró-Israel. O povo palestino deveria ter bandeira de Israel e bandeira palestina juntos na rua fazendo manifestação contra Hamas. Não é isso que está acontecendo. Não é isso. Nós vimos uma coisa cabulosa que eu posso mostrar para vocês depois. Um dos terroristas de Hamas ligando para o seu pai e sua mãe dizendo com todas as letras a felicidade dele de ter matado dez. Dez pessoas. Você vê o brainwash. Você vê a lavagem cerebral do fanatismo político, o fanatismo religioso que uma pessoa possa ter. Ele acredita que ele fez algo bom e o pai dele em vez de mandar aquele moleque para a cadeia não. Ficaram também felizes com o que o filho estava dizendo como se o filho agora é alguém importante. Inacreditável. É uma coisa assim de outro mundo que a gente vive hoje. Então vá no comentário e diz para mim se você acha que o Lula deveria ou não renunciar pelas falas e pelas ações que ele tem tido nesses últimos dias. Vamos voltar aqui porque isso aqui é importante. Olha o que está... Vou botar logo o Lula de uma vez, né? Vamos ver o que o Lula está falando aqui. Vamos lá. O Hamas cometeu um ato terrorista contra o Israel que o Israel tem que matar milhões de inocentes. Não é possível que as pessoas não tenham sensibilidade. Não é possível. Então, se a ONU tivesse força, a ONU poderia ter uma interferência maior. Sabe? Os Estados Unidos poderiam ter interferência maior. Mas, sabe, as pessoas não querem. As pessoas querem guerra. As pessoas querem incentivar o ódio. As pessoas querem estimular o ódio. E eu não vejo assim. Não vejo assim. Podem me criticar quanto quiserem. O Lula vai continuar falando em paz. O Lula vai continuar falando em diálogo. O Lula vai continuar chorando pela morte das crianças do planeta Terra. e até pela morte que foi feita ontem em São Paulo. Então, essa minha indignação contra a pobreza, essa minha indignação contra a desigualdade, ela está virando uma indignação contra a burrice do ser humano. A ignorância. As pessoas não estão mais sendo humanas. As pessoas estão sendo irracionais. você vê. Ele fala um segundinho de Hamas e toda a culpa vem é que Israel quer guerra. Estados Unidos quer guerra. Essas pessoas não querem paz. Explica como é que seria a paz. Explica. O que a gente quer, Lula, é a sua renúncia. Quer ajudar o Brasil? Quer ajudar os pobres brasileiros, Lula? Renuncie e você estará ajudando literalmente o pobre brasileiro. Se você some da política, o povo brasileiro automaticamente receberá ajuda. É só você desaparecer. É só isso. Então, você vê, ele fala um pouquinho de Hamas, falando um pouquinho do mal e logo todo o vídeo é criticando o Israel. Exatamente como o secretário geral da ONU deveria renunciar, Lula. Se você realmente ama os pobres, se você realmente ama as crianças, se você realmente, se existisse alguma verdade do que sai da sua boca, você iria renunciar para ajudar o povo brasileiro. Mas não existe verdade da sua boca. O que existe é hipocrisia, o que existe é mentira. Se você ama tanto esse povo, por que o PT roubou tanto o Brasil? Por que o PT, em vez de fazer hospitais, fez estádios de futebol? Por que o PT foi o partido junto com toda a esquerda e centrão que mais roubou na história do Brasil? As pessoas que se importam com o pobre não roubam dos pobres. Não roubaria. Renuncia, Lula. Que a gente vai ficar feliz da vida. Renuncia, Lula.